Música Pai, eu queria tanto ver O meu Senhor descer, vindo-me encontrar Eu posso até imaginar Aquele urgente glória E se de ontem nós Desculpa a tanta doença E mais nunca a sua Onde Jesus Nem morte Existirá Eu deixo as suas caras Onde Jesus De alegria Onde eu te agradeço Onde eu te agradeço Onde eu te agradeço Onde eu te agradeço O glória 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 Ao alto Da minha fé Glória 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 Parabéns, amém. Parabéns, amém. Pai, eu queria tanto, tanto ouvir O som que vai abrir O encontro se usar Primeira, me busquei Onde é que isso forou Feitos meus irmãos Agora sim Podemos dar a mão Pois, meu consolo Somente um O Senhor Jesus, o consolo Que resolve a minha vida O meu Senhor Jesus Ele foi morto Sim, naquela cruz Voltará Voltará Enfim Por isso eu canto Glória 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 Mão alto A minha fé Glória 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 Mão alto A minha fé Glória 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 a Deus!